E aí galera, tudo bem? Eu sou o Zelurne e olha só, hoje é dia de conselhos. Pois é, meus amigos, muitas pessoas ficam me perguntando coisas, pedindo dicas e gostam dos ensinamentos que eu dou no Twitter. Uau, nossa, o cara se acha sábio. Não, não é isso? Mas, eu tenho experiência de vida aí, né pessoal? Muitas coisas já aconteceram na minha vida e tem uma coisa que eu sempre fiz e adoro fazer, que é dar conselhos e ajudar as pessoas. Então, vamos solucionar o problema desse pessoal. Tá na hora já, né? Vamos lá! Como que eu aguento as pessoas me chamando de estranha, sendo que na aula um menino da minha sala fica pondo peitos falsos? Então amiga, é o seguinte, você não pode se sentir mal porque as pessoas te chamam de estranha, porque é legal ser estranho. O estranho é o melhor elogio que você pode ouvir, porque as pessoas estão cada vez mais iguais, chatas e cinzas nessa vida, não é? Então é muito bom você ser o ponto fora da curva. Se você transformar isso em estilo, você vai ver que tudo vai melhorar pra você. E uma coisa que é importante também, você não pode catar e julgar o moleque porque ele quer botar peitos falsos. Seria meio hipócrita se você fizesse isso. Você fica mal porque te chamam de estranha, só que você tá julgando um cara achando ele estranho. Não é estranho isso? Opa! É querida, é foda, realmente é foda no mundo de hoje você viver de arte, porque o mundo de hoje é um mundo moldado com a pressa, a velocidade, como se fosse uma fábrica onde as pessoas são espremidas, enforcadas. E isso infelizmente não condiz com a arte, por isso que cada vez temos menos artistas verdadeiros surgindo, né? Você pode ver que na música, na televisão, até no YouTube, as pessoas que mais fazem sucesso geralmente são moldadas, são produtos de dinheiro, entendeu? Mas calma, não é o fim do mundo pra você. Vai treinando até lá, não desista disso. Mas uma coisa é bom você ter na sua cabeça, porque eu não vou ser aquele cara que vai te iludir falando, siga o seu sonho e não se importe com o que os outros digam. Essa frase é boa, até faz sentido, mas no mundo de hoje é idiotice falar isso, porque a gente tem que seguir nosso sonho, só que a gente tem que também ter condições pra seguir nossos sonhos. Se você nasceu em uma família com dinheiro, perfeito, você pode seguir tranquilamente o seu sonho, mas mesmo assim não deixe de investir no seu futuro de uma maneira pra você ter uma segurança financeira enquanto estiver investindo no seu sonho. Porque a gente nunca sabe se vai ser um ano ou dez que nossos sonhos irão se realizar. Preciso de uma ajuda pra arrumar uma namoradinha. Tenho uma idade bem alta já e... Socorro! Olha, Roger, real, oficial, se você trocasse esse nick, talvez melhorasse um pouco, né? Não, tô brincando, cara. É o seguinte, cara, a idade, na verdade, não tem problema. A idade, na verdade, ficou bom isso, né? Eu acho que o seu problema é que você tá colocando muita pressão em você e o outro problema é que você tá procurando uma namoradinha. Cara, você não precisa procurar nada, na verdade. Ninguém precisa procurar namorada. Isso acontece naturalmente na sua vida, assim como beijo, sexo e qualquer experiência que você possa ter que você está julgando que a sua idade é muito alta e você não teve ainda. Tudo tem que acontecer naturalmente porque se você ficar indo atrás, além de você ficar pressionado e preocupado, as chances de você se envolver em coisas ruins que vão fazer mal pra você e ou pra pessoa são muito altas. Então, relaxa aí. Tenta ser menos encanado porque eu tenho certeza que você é um cara muito encanado com as coisas. E não fica exigindo demais das pessoas, não. Principalmente de você mesmo, beleza? E troca esse link do Twitter, ele realmente é zoado. Desculpa, cara. Todo dia eu penso em me matar. O que fazer? Olha, querida, pensar em se matar é um sintoma de depressão. Então eu acho que a primeira coisa que você poderia fazer é ir atrás de um psicólogo. Não tenha vergonha de assumir isso pros seus pais, amigos. As pessoas podem não entender muito bem, mas a melhor coisa a se fazer quando você tem vontade de se matar é procurar ajuda psicológica. Existem lugares que atendem de graça. Então, pesquise na internet. Pesquise muito sobre isso. Além de encontrar lugares pra se tratar, você pode encontrar outras pessoas com o mesmo problema que o seu. E até vocês podem se ajudar juntos. Então vá atrás, pesquise sobre e boa sorte, viu? Eu sei que não é fácil isso. Olha, querida, primeiro de tudo, o follow dos seus ídolos não vai ajudar nada na sua vida. Eu já digo isso. Eu sei que pode te alegrar ter o follow da pessoa que você gosta de assistir ou de ouvir a música. Mas isso é uma coisa muito superficial, na verdade. Isso não importa nada na sua vida. A pessoa não vai passar de conhecer e ser sua amiga desse jeito, sabe? O que é legal é acontecer o contrário. Você conhece a pessoa na vida real. Vocês se tornam amigos, assim. E aí começam as coisas naturalmente. Bom, você se acha feia. Isso é uma coisa que acontece com 99% das pessoas da Terra. Calma, não tô falando que isso não é um problema. E eu também não tô aqui pra dar aquele discurso idiota e mordo de Ah, você aceita como você é. Não, foda-se. As pessoas se acham feias e elas têm todo o direito e razão de ir atrás e consertar isso. Se é uma coisa que elas acham ruim pra elas e elas querem. Mas o que eu quero dizer pra você, que é realmente muito importante, você tem que entender e descobrir se as coisas que te fazem sentir feia são coisas que você não gosta ou são coisas que os outros não gostam. Porque as pessoas não têm que mandar nem escolher o que você faz com você. Se é uma coisa que você olha pro espelho e você realmente se incomoda, aí sim eu falo pra você ir atrás disso e mudar do jeito que for. Seja, sei lá, fazendo uma academia ou de repente até uma plástica, não sei. Mas o que eu digo pra você é que realmente, na maior parte das vezes, a feiura das pessoas, assim como a beleza, tá no jeito que as pessoas se enxergam. E isso reflete no jeito que o mundo enxerga você. Então, eu acho interessante você trabalhar a sua autoestima com você. Porque pode ter certeza que as pessoas que importam mesmo na sua vida, elas vão se aproximar pelo que você é. Fora isso, são coisas superficiais. Porque eu também acho válido você mudar se você não gosta. Espero que isso tenha ajudado você de alguma maneira. Eu namoro o amor da minha vida, mas ele mora longe. E para saciar minha vontade carnal, estou ficando com outro cara. O que faço? Nossa, essa pergunta foi muito boa. E eu ainda quero fazer um vídeo só falando desse assunto. Prometo pra vocês que eu vou fazer. E não vai demorar. Mas enfim. Bom, eu espero que o cara tenha a cabeça aberta. E eu espero que você seja sincera a ponto de dizer pra ele o que tá acontecendo. Porque se os dois conversam, isso não tem nenhum problema. Porque o amor é uma coisa e o tesão é outra. A gente sempre tenta juntar os dois. E é legal quando acontece. Mas a verdade é que isso nem sempre anda junto. Até quando você tem tesão por uma pessoa que você ama ou vice-versa. Tem momentos que você tem tesão por outras pessoas. E isso é completamente normal. Não tem problema. As pessoas têm mania de achar que tem que ser tudo com a mesma pessoa. Não é assim também. Você vai ter os seus momentos, a pessoa também. O que mais importa é o amor. Sou arrastada à força pra academia todo dia pela minha mãe. Sendo que nem sou gorda. Me ajuda. Ah, velho. Vai lá com sua mãe. Eu sei que a academia é um saco. Mas é muito legal. Você tá fazendo atividade com a sua mãe. Quantas pessoas não queriam ter essa atenção na mãe? Quantas pessoas não queriam ter mãe? Vai lá. Faz atividade com ela. Porque não importa se você é gordo ou magra. Faz muito bem fazer exercício físico. E melhor ainda é passar um tempo com a sua família. Sou um garoto trans. Como lidar com meus pais me tratando no feminino? Uau, essa pergunta é boa, hein? Pois é, querido. É complicado isso. É realmente uma situação muito complicada. Você precisa conversar com seus pais. Porque eles têm que te aceitar pelo que você é de verdade. Eles têm que entender que você sempre foi um garoto. Não importa se você nasceu com corpo de mulher. Porque o que importa o que você é, é o que tá dentro da sua cabeça. É o jeito que você se sente. Então você tem que conversar muito com eles. Porque, infelizmente, as pessoas das gerações mais antigas acham que é modernidade. Que é coisa dos jovens. A verdade é que isso sempre aconteceu. Mil, dez mil, cem mil anos atrás. Até quando a gente não conseguia se comunicar. Existiam pessoas que nasciam mulheres e se sentiam como homens. E vice-versa. Isso é uma coisa que ninguém consegue explicar direito. Por que acontece, como acontece. Mas acontece. Então eles têm que aceitar você pelo jeito que você é. E você tem que ter paciência também. Não é chegar conflitando. Porque muitas pessoas arrumam brigas, saem de família, apanham, etc. Por causa de conflitos. Então quanto mais pacífico você for, melhor pra você. E eu desejo boa sorte. Você consegue e você vai ser feliz. Tomei um pé na bunda na véspera do meu aniversário. E agora? Pô, cara. É mó triste isso, né? De levar ou dar um pé na bunda. Mas o que você tem que entender é que se essa pessoa te largou. É porque não ia dar certo você ir juntos. Ia fazer mal pros dois. E é legal pensar que talvez isso tenha sido um puta presente de aniversário. Então aproveita, cara. Você vai conseguir superar essa. Tenho certeza. Como eu posso fazer para ser uma pessoa mais sociável e feliz? Bom, minha amiga. Pra você ser mais sociável e feliz. É só você desencanar com o que os outros vão pensar de você. E não ficar julgando os outros, nem você, por qualquer coisa. Tentar ser mais paciente e tolerante. Porque geralmente as pessoas que não conseguem se socializar, elas têm uma mania de julgar todo mundo, achar que todo mundo é idiota, inferior. Ou se julgar e achar que todo mundo é superior a você e que você não merece. Então o que você tem que fazer? Relaxa. Fica de boa. Deixa fluir as coisas. Seja você mesmo. Não tente se encaixar em padrões que não correspondem aos seus. Pra poder ter amigos. Que você consegue. Ainda mais hoje, na época da internet. Onde qualquer assunto que você gostar, você consegue achar mil pessoas, pelo menos, que gostam. Então é muito mais tranquilo. Siga essas dicas e seja feliz. O que fazer quando tem visita em casa e bate aquela vontade de cagar? Cara, isso é incrível, né? Porque as pessoas têm um tabu com bosta que é bizarro. Tipo, as pessoas ficam com vergonha se elas estão dentro do banheiro e fazem barulho de cocô ou peido ou qualquer merda. Foda-se, tá ligado? Todo mundo caga. Então eu acho que não tem problema, cara. Vai lá pro banheiro e dá o seu cagão lá. Se você tiver cheio de gases, se tiver vergonha, pega o papel higiênico e tampa a sua bunda e tenta peidar através do papel higiênico. Sério, tipo, é ridículo isso, mas funciona. Abafa bastante o som. E aí quando tiver na hora de sair o cocô, você tira o papel, né? Pra você não cagar na sua mão e fazer um biscuit ali, uma paradinha louca assim. Eu acho que um amigo meu gosta de mim. Mas eu tenho medo de perguntar. O que eu faço? Espero ele tomar uma ação ou pergunto? Vá lá e pergunte. Medo a gente sempre vai ter. Não importa se você tem 12, 13, 25, 50 anos. O que é legal fazer é você tentar perguntar de uma forma descontraída, numa brincadeira, assim. Mas pergunte. Você nunca pode esperar as pessoas se aproximarem porque ele pode estar pensando. Será que eu me aproximo dela? Eu gosto dela, mas eu tenho certeza se ela gosta de mim. Pro bem dos dois. Vá lá e pergunta pra ele. Conversa com ele. Quanto mais sincero a gente for com as pessoas que a gente ama, melhor. Vai por mim. Eu tenho um ataque de riso quando vejo alguém falando em espanhol. E na minha grade da faculdade tem bastante espanhol. Pois é, pode parecer engraçado, mas isso é um problema de verdade. Tem pessoas que riem quando escutam a palavra codonete, azul, sei lá, qualquer coisa. Só que é sua sorte que esse problema é fácil de resolver. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar, vai ver um monte de seriado e filmes em espanhol. Eu sei, pode parecer loucura, mas você vai melhorar bastante. E você vai se acostumar com isso e não vai achar mais tão engraçado a ponto de te atrapalhar. O que faço quando quero pedir um conselho, mas o problema é pesado demais pra ir pra um vídeo que milhares vão ver. Seus problemas estão prestes a acabar. Infelizmente não é nesse vídeo que eu vou resolver, mas em breve eu vou fazer um vídeo com conselhos completamente anônimos. Pra as pessoas não se sentirem expostas. Então aguarde, esse momento vai chegar. Boa sorte até então. Minha mãe fica dando doce pro meu cachorro. Como explicar que cachorros têm organismos diferentes dos humanos pra ela? Cara, primeiro de tudo, tenta fazer isso de forma pacífica. Seja quando você for no veterinário com o seu cachorro. Pergunta pra veterinária na frente da sua mãe pra ter certeza e ouvir de um profissional. Outra coisa é você mostrar um cachorro. Mãe, o cachorro caga? Come a bosta dele. Ele só pode ser diferente da gente. Ela precisa entender que realmente doce faz muito mal pra cachorro. Principalmente se for chocolate, café, essas coisas. Alho, cebola. Podem matar o bichinho, faz muito mal. Na minha escola, os meninos só gostam das meninas que usam short no cu. Queria namorar alguém no segundo, terceiro ano. Como faço? Primeiro de tudo, querida. Desculpa dizer, mas os homens da sua escola são os merdas. E outra coisa também que você tem que saber é que você não pode ter esse desespero pra namorar. Porque isso só vai fazer você ter experiências ruins na sua vida. E provavelmente um relacionamento abusivo. Então cuidado. Vai com calma. Ver se você acha alguém interessante. Sem pressa. Não precisa ter pressa, não. Deixa que a vida vai trazer alguém legal pra você. Nenhum youtuber me nota. Ô meu, na moral, foda-se. Que bosta, cara. Se isso é um problema na sua vida, fique feliz. Porque sua vida é maravilhosa. Vai por mim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui dos conselhos. Se você gostou, deixe o seu gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal. E mande esse vídeo pra todo mundo. Porque conselhos nunca é demais, né? E eu estou aqui fornecendo um monte de conselhos valiosos. Que eu demorei 25 anos pra aprender. Então me ajudem com essa. Vamos mandar esse vídeo pra todo mundo. Que eu quero ver as pessoas melhorarem a vida delas. E se você quer participar do próximo vídeo. Mande a sua pergunta com o hashtag Conzelhos. Desse jeito. Pro Twitter. Ou no Facebook. Ou até aqui no YouTube. Muito obrigado. Até a próxima. E falou! E falou!